E o Inmetro divulgou a tão esperada tabela 2020 de consumo de combustível dos carros zero quilômetro no Brasil. E aí, você já sabe quem é o campeão de baixo consumo de combustível no país? Se não sabe, se liga aí que nós vamos trazer os cinco carros com motor flex que bebem menos em nosso mercado. E se você estava na expectativa para um subcompacto na liderança, aquele modelo de porte bem reduzido se enganou, viu? O Onix Plus, um carro sedã, foi o mais econômico de 2020, segundo o teste do Inmetro. Para quem gosta de sedã, esta aí é uma boa notícia. O modelo da Chevrolet alcançou bons números graças ao seu motor turbo 1.0 de 116 cavalos. No teste do Inmetro, ele rodou 17.7 quilômetros na estrada e 14.3 na cidade, estes números aí com gasolina. Já no etanol, o carro da Chevrolet apresentou 12.5 quilômetros na estrada e 10 quilômetros na cidade. E aí, será que o carro da Chevrolet mandou bem? E vamos agora ao segundo colocado no ranking de baixo consumo. Falar que o Renault Quid é o dono desta posição não é nenhuma novidade. O subcompacto da Renault tem motor 1.0 de três cilindros e um peso bem baixo, apenas 780 quilos e isso realmente é muito pouco para um automóvel. O pequenino da Renault foi bem nos testes do Inmetro. Ele alcançou 15.6 quilômetros na estrada e 14.9 na cidade. Já no Renault, os números são estes aí que estão na sua telinha. Na terceira posição, temos outra boa novidade, o novo Onix hatch. Ele que também tem motor turbo e realmente esta tecnologia vem trazendo benefícios ao consumidor brasileiro. Na estrada, o Onix alcançou 16.7 quilômetros e 13.9 na cidade. Já a Fiat, que está vivendo aí um bom momento no mercado, ela pode crescer ainda mais quando o povo brasileiro souber que o seu subcompacto, o Mobi, também está na lista dos carros que bebem pouco. Nos testes do Inmetro, o Mobi foi capaz de rodar 16.4 quilômetros na estrada e 14.8 na cidade. E aí, é ou não é um número bem legal para quem está procurando um carro aí com baixo consumo de combustível? Já no etanol, o modelo rodou 9.7 quilômetros por litro na cidade e 11.5 aí no teste rodoviário. Como estamos vendo, os compactos dominaram a lista dos carros mais econômicos e, apesar de muitos outros modelos aí de grande porte sempre estarem passando por mudanças como motor turbo e ajustes aerodinâmicos, não tem como. Os pequeninos continuam bebendo menos. A quinta posição, por exemplo, é do conhecido Volkswagen Up. Ele que chegou no Brasil como modelo inovador graças ao motor turbo TSI da marca alemã e que casou muito bem desde o início. E só para provar que a receita deu certo no Up, ele segue bem econômica em 2020. No teste do Inmetro, ele rodou 16 quilômetros na estrada e 14.8 na cidade. E é isso, meus amigos ligados no carro arretado. Esse foi o nosso top 5 dos carros mais econômicos do Brasil em 2020. E aí, já sabe qual será o seu próximo carro? E só lembrando, hein? Para você atingir estes números aí do Inmetro, vai depender de uma série de fatores. Desde a velocidade média que você dirige, de quanto o peso carrega em seu veículo e se encara muito tráfego no percurso diário, além de outras recomendações. Tudo isso influencia o consumo de combustível no dia a dia. Legenda Adriana Zanotto